Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado São teus guias brasileiros que te amam plenamente De São Paulo tens um nome que ostentas dignamente Ó Tricolor, clube bem amado, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado